Música Vocês sintam todos os arco-lírios e de pé vamos receber a posição de entrada com o canto. Vamos entrar no número 241. Música O Senhor segundo é chamas, eu quero te ouvir, se queres que eu me explique a vez como este aqui. O Senhor segundo é chamas, eu quero te ouvir, se queres que eu me explique a vez como este aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a nossa celebração. É uma mulher a você que é desilista e você é uma mulher também a sua família. De modo muito especial, vamos dar uma salva de palmas pelo Senhor Antônio. E celebração do Senhor Antônio, amém que o Senhor abençoe o Senhor, proteja e guarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a opinião do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus o Senhor, o Senhor e o irmão de Cristo. Para que juntos possamos celebrar esta Eucaristia com dignidade, reconheçamos pecadores e glorendos do céu a graça do percão. Vamos cantar o número 30. Amém. Por nossas fraquezas humanas, Senhor, fé e liberdade, por nós, Jesus, o terrorismo, Senhor, fé e liberdade, Por nossas fraquezas humanas, Senhor, fé e liberdade, liberdade, Senhor, por nossas fraquezas humanas, fé e liberdade, liberdade, Senhor, por nós, as faldas de fé e liberdade, liberdade, Senhor, por nós. Senhor, tem piedade, porque com os indiferentes, Senhor, tem piedade, por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor, por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizeste do alá de São Bernardo, inflamado de zero por vossa casa, uma luz que brilha e ilumina a igreja, dai-nos por sua intercessão mesmo fervor, para caminhar-nos sempre como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra Não é visto querer agradar a Deus com práticas contrárias à vida. Convidados ao banquete do reino, cabe-nos estar dispostas a viver suas exigências de amor e justiça. Leitura do livro dos Juízes Naqueles dias, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele, atravessando Calahad e Manassés, passou por Masfa e Calahad. E de lá marchou com outros filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo, Se entregares os Amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para vir ao meu encontro, Quando eu voltar vencedor sobre os Amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Jefté passou as terras dos Amonitas para combater contra eles, e o Senhor entregou-os em suas mãos. E Jefté fez uma grande mortandade em vinte cidades, desde Arué até a entrada de Menite e até Abel-Garmin. E assim, os filhos de Amon foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Masfa, sua filha veio ao encontro, dançando ao som do tambor. Era a única filha, pois não tinha mais filhos. Ao vê-la, rasgou as vestes e bradou. Ai, minha filha, tu me prostrastes de dor. És a causa da minha desgraça. Fiz uma promessa ao Senhor, e não posso voltar atrás. Então, ela respondeu, Meu pai, se fizesses um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometestes. Porque o Senhor concebeu, concedeu, que te vingastes de teus inimigos, os Amonitas. Depois, ela disse ao pai, Conceda-me apenas o que te peço. Deixa-me livre dois meses, Para ir vagar pelos montes com minhas companheiras, E chorar a minha virgindade. O pai, então, respondeu, vai. E deixou-a partir por dois meses. Ela foi com suas companheiras, Chorar pelos montes a sua virgindade. Passados os dois meses, Voltou para seu pai, E ele cumpriu o voto que tinha feito ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É feliz quem a Deus se confia, Quem não segue os que adoram os ídolos, E se perde por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não desestes, Mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, Coloca-os por nossos pecados. E então eu vos disse, Eis que venho, Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, Com prazer faço a vossa vontade, Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça, Anunciei numa grande assembleia, Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. De pé para o reino do Santo Evangelho. Vamos cantar o nome do 55. Eu vim para exultar Tua palavra, Tua palavra, Boa palavra de amor, Eu gosto de exultar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor, Eu quero entender melhor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor, O Senhor esteja convosco, E esteja convosco, Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo São Mateus, Glória a Vossa Senhor, Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos assinãos do povo, dizendo, O reino dos céus é uma história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa Mas estes não quiseram vir O rei mandou outros empregados dizendo Dizem aos convidados, já preparem o banquete Os boas e os animais selados já foram abatidos e tudo está pronto Vindem para a festa, mas os convidados não deram a menor atenção Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mandaram O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos E incendiar a cidade deles Em seguida o rei disse aos empregados A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram vínculos dela Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos E convidai para a festa todos os que encontraram Então os empregados saíram para os caminhos E reuniram todos os que encontraram maus e bons E a sala da festa ficou cheia de convidados Quando o rei entrou para ver os convidados Observou ali um homem que não estava usando traje de festa E perguntou-lhe Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu Então o rei disse aos que serviam Amarrai os peixes e as mãos desse homem E jogai-o fora na escuridão Aí haverá choro e ranger de dentes Porque muitos são chamados e poucos são escuro Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da salvação Como alguém que assumiu na íntegra o seu chamado Assumiu na íntegra o seu ser escolhido Como aquele que anunciou, pregou e foi o promotor da paz, da reconciliação pela Europa afora Foi um homem que lutou pela reconciliação dos povos Pela reconciliação da igreja Enfim, fez com que todos aqueles que tinham sido chamados e convidados Entrassem de fato no banquete do reino O reino dos céus E como ele também nós hoje somos chamados Somos chamados de modo muito especial A levarmos a bom termo a nossa missão De que forma é que nós levaremos a bom termo a nossa missão? Precisamos olhar na Sagrada Escritura E vermos nela lições de vida Como por exemplo na primeira leitura Nós tiramos duas lições A primeira lição é de fato Nós sabermos fazer votos sensatos Não nos devemos emocionar Diante de uma decisão Diante de uma emoção Quando nós estivermos emocionados Nós não podemos fazer votos, compromissos Sem a dispensarmos as consequências Gente que tinha feito aquele compromisso O primeiro que eu Que vier a meu encontro Depois que eu derrotar Os meus inimigos Será consagrado ao Senhor Será sacrificado Só que ele jamais pensou Que a corda alimentaria Um pouco mais bravo Ele saiu E Deus é fiel Deus atende as nossas solicitações Os nossos pedidos Quer para o mal Quer para o bem Infelizmente é assim Porque Deus respeita A nossa liberdade E tudo o que nós fizemos Convictos E nós o pedimos De fato com garras Deus atende Quando Jesus sai Vai Derruba Derrota todos os inimigos Por causa do voto Que tinha feito Ele deveria recumprir E então Essas duas lições De fato De fato Semesclas No sentido de Nós não podemos Quando há nenhuma decisão Nós não podemos Fazer nenhum Voto Nenhum compromisso Com o Senhor Antes de pensarmos As nossas consequências Lembre-lhe Lembre-lhe Que a palavra É um poder Muito grande Com a palavra Nós podemos Mandar Com a palavra Nós podemos Salvar Com a palavra Nós podemos Enterrar Com a palavra Nós podemos Enterrar A palavra É como A pedra Preciosa sim Mas também Ela pode esmagar A palavra É com fogo Queima Mas também Purifica E então Quando nós Abrimos a nossa boca Para falar Devemos medir As consequências Das nossas palavras GFT Ele não mediu O voto A tamanho A grandeza Do voto Que ele ia fazer Que ele fez Foi ao combate Resultou positivo O seu empreendimento Agora tem que cumprir A promessa Daí a segunda lição Prometeu Cumpra Muitas vezes Se olharmos Para o texto Nós podíamos dizer Mas como é que ele chegou A matar A sua própria filha A única filha Vai ser por causa Do meu voto Nós muitíssimas vezes Falamos 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 E quando chega Na hora da concretização Da realização Das nossas palavras Nos reuniões Portanto Meus irmãos Em essa imagem Falou Assuma O que você falou E realize O compromisso Do voto Que você Fez Diante de Deus Diante do seu irmão E da sua irmã Para você não passar De mentiroso Para você não ser mentiroso Para você não ser mentirosa Para você não estar Em falta Com a sua palavra Mesmo Precisamos ser alterados Sim quando é sim E não quando é Não Mas de ano Entre dúvidas Nós não podemos Agir emocionalmente Devemos colocar os pés no chão Porque o santo É devado Precisamos andar devagar Amém? Do outro lado Na segunda leitura Aqui no Evangelho Conta-se a história Desse grande banquete Do rei que prepara O casamento Para o seu filho Esse rei que prepara O casamento Para o seu filho Não é outro Senão o nosso pai do céu Que nos prepara Um banquete Suculento E dia após dia Ele nos convida Para participar Neste banquete E muitas vezes Vamos recuarmos Este banquete Este convite Se divide por duas também Podemos tirar Duas lições Ou seja Esse convite Deve ser dividido Em duas partes A primeira parte É o Antigo Testamento Deus manda Mandou os profetas Que foram preparando O povo Para fazerem parte Do povo eleito Mas muitos Daqueles Que tinham cinco convidados Eles não aceitaram A palavra dos profetas Mataram os profetas Apedrejaram os profetas Descorraçaram os profetas E em último lugar Deus mandou Seu próprio filho Jesus Cristo E o que eles fizeram dele Também o crucificaram E estava assinado a cruz E agora Deus manda De novo E continua mandando Continua convidando Pessoas para o seguirem Hoje Ontem Hoje Ainda Deus manda profetas E que é preciso Que nós os ouçamos Que nós compreendamos A sua palavra Aceitemos a sua palavra E mudemos de vida Aceitemos o convite De entrarmos Para o banquete E para entrarmos Neste banquete Todos nós Precisamos ter Prevestido Uma roupa A traje O traje O traje oficial O traje de festa E em que consiste Esse traje O traje da misericórdia O traje da bondade O traje da humildade O traje da simplicidade O traje da autenticidade O traje de dizer sim Quando é sim E não Quando é não Porque no final De contas No final dos tempos O que nos vai salvar É o termômetro Das bem-aventuranças Sete obras de misericórdia E sete matriás E sete obras de misericórdia Espiritual Dar-lhe comer A quem tem fome Dar-lhe vestir A quem Andamundo Visitar os doentes Enterrar os mortos Dar-lhe comida De beber A quem tem cedo E assim sucessivamente E aqueles Dar bom conselho Corrigir os que erram E por ali fora Portanto As sete obras As quatorze obras De misericórdia Serão Como que o termômetro A roupa A vestimenta Que todos nós Haveremos de usar Mas para este banquete Não há ricos Não há pobres Todos nós Somos convidados Veja o paralelismo Jesus Mateus usa Essa linguagem Para dizer Que o reino dos seus É um reino destinado Para todos Ninguém está Excluído Todos são Inclusos Ricos Pobres Altos Mãos Bônus Enfim Todos Negros e brancos Azuis Vermelhos Castanhos Todo mundo É convidado A entrar A única coisa Que vai fazer Contra você Seja afastado Do reino Ou se afasta Do reino Ou se aproxima Do reino É de fato Tendo sido convidado E tendo sido chamado Você aceita Como São Bernardo Que hoje É santo Porque Aceitando o convite Ele se deixou vestido Pela roupa E da roupa Da misericórdia Da ternura Da bondade E da compaixão Viveu Na íntegra As obras De misericórdia Vamos sentar No polícia São Bernardo Cuja festa Cuja memória Se levantamos hoje Pedirá ao Senhor Que ele Dia por dia Nos faça Revestir Dessa roupa Com a qual Um dia Seremos apresentados Nos apresentaremos Diante da grande Festa lá no Reino dos Seus Onde com ele O Pai O Filho E o Espírito Santo Reinaremos Pelos séculos E os séculos Na notaria De salvar O nosso padroeiro Aqui na nossa comunidade Colocando-nos em pé Vamos então dizer A cada intenção Senhor Escutai A nossa prece Senhor Escutai A nossa prece Senhor Escutai A nossa prece Pela Igreja de Jesus E seus ministros Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Pelas crianças E jovens Da catequese Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Pelos missionários Religiosos E irmãs Leitos Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Pelos comunicadores E anunciadores Da boa nova Rezemos Senhor Senhores Escutai A nossa prece Pelos devotos E seguidores De Eliado Tiago Alberione Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Por todos os Vizimistas Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Para que Temos Destaúde Sabedoria E disposição Ao nosso ministro Antônio Bernardo Que hoje Completos 75 anos Rezemos A nossa prece A nossa prece A nossa prece Da de Abel Afastai De mim O espírito De cair E concedei Minha graça De ser justo Amém Canto as ofertas Vamos cantar Número 434 O que mais eu posso te dar A lei da lei do amor O que mais eu posso te dar Pois sou todo o teu Senhor E me dou minha voz Para que eu possa falar Serei teu profeta Não vou me calar De todos os meus pés Se quiseres andar E entre o mundo Para te anunciar Que mais eu posso te dar A lei da fé e do amor Que mais eu posso ofertar Pois sou todo o teu Senhor E com minhas mãos Quero a te acertar Serei operário Aqui neste altar Sou meu coração Se quiseres amar Eu sou todo o teu Tua casa é meu lar Que mais eu posso te dar Que mais eu posso te dar A lei da fé e do amor Que mais eu posso ofertar Pois sou todo o teu Senhor Te dou minha voz Te dou minha voz Para que eu possa falar Serei teu profeta Agora não vou me calar Não vou me calar Te dou meus pés Te dou meus pés Se quiseres andar Eu sou todo o teu Tua casa é meu lar Que mais eu posso te dar Que mais eu posso te dar Para nós Para nós nos apresentarmos Para nós nos apresentarmos O Deus Todo-Poderoso Sacramento da Unidade e da Paz Neste dia em que festejamos O Ovado de São Bernardo Que por suas palavras e ações Procurou incasavelmente A concorda da igreja Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Que ele está no direito de nós Prações ao Óbvio Nosso coração nos segue Que tenhas graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Então, cantando o justo É necessário É nosso dever e salvação Para saudar-vos graças Sempre em todo lugar O Senhor vai sempre Deus e Deus Todo-Poderoso Na Assembleia dos Santos Vós foram glorificados E goando os seus mentos Atrás de vossos outros dons Nos vossos santos e santos Oferecedes um exemplo Para a nossa vida A comunhão que nos houve A intercessão que nos ajuda Assistindo-nos por tantos grandes testemunhas Possamos correr com perseverança O Cetálico nos é proposto E receber com eles a coroa E crescendo por Cristo nosso Senhor Enquanto esperamos a coroa Eterna dos anos E por todos os céus Nós nos aclamamos Dizendo Alma sou vós Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus nos merece O Cetálico O Cetálico O Cetálico Osana nas alturas Bendito que creio em nome do Senhor Osana nas alturas A verdade é o Pai Que o Senhor Santo Deus é a coroa de toda a santidade Santificai-vos Esta oferenda Que a mancha para elas O vosso Espírito Afim para que se torne Para nós o corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Estando para ser entregue E abraçando-lhe a paixão Ele tomou o pão Dando graças o patinho E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Enquanto o mundo no fim da ceia De um lugar E as suas mãos Deu graça novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova eterna amiança Que será derramado por vós e por todos Para a noção dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis um mistério da fé A nossa senhora é a vossa morte E aprovamos-nos a vossa exceção Viva-se em Vosso Filho Celebrando vossa memória A morte e a resolução do Vosso Filho Nós lhes oferecemos ao pai O mal da vida E o cálice da salvação E nos agradecemos Por que nos tornasse o digno De estar aqui Na Vossa presença E nos servir Que nós nos suplicamos Que participamos do corpo E sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo E do seu corpo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente com o mundo inteiro Aquela presença na caridade Com o padre Francisco Com o nosso bispo João Francisco E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, Senhor Do vosso ministro António Que celebrou seu aniversário Na galicia Na galicia No dia de hoje Lembrai-vos Também os nossos irmãos e irmãos Por que celebramos esta igreja Que morreram E da esperança E de todos os que partiram nesta vida A orgulhismo da vós A luz da vossa paz Enfim Não nos pedimos ter liberado de todos nós E devemos participar da vida interna Com a rixa Maria Mãe de Deus São José e seu esposo São Bernardo São Brás Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo o serviram A fim de nos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho O Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso São mirado do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Adore-o para sempre Amém Com fé e confiança Aclamemos Pai Nosso Que estás nos céus Santo indicarás Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Com como a nós, que cada dia nos adeus E regoarei as nossas ofensas A paz e como a nós, que pergamos A sabedoria do Espírito Santo E não nos deixe de cair a minha vida A distância Mantenha-nos uma volta Liverados de todos os males, ó Pai E Deus hoje a vossa parte Ajuda-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a vacinação Enquanto vem da esperança Aguardamos a vida de Cristo Nosso salvo em tudo Mantenha-nos pela vossa igreja A paz e a humildade 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 Nós, vamos lá Cancação da comunhão Vamos cantar o número 246 em vocês. Pastor do povo santo Senhor que és que ser enxugas o meu pranto renovas eu primeiro ouvir com eles seres que eras meu pastor deixei meus rapazes pra te seguir Senhor ouvir com eles seres que eras meu pastor deixei meus apazes pra te seguir Senhor as claras minha vida a luz do teu olhar a tua mão repita com tu seu caminhar ouvir 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 o meu ser que eras meu pastor deixei meus apazes pra te servir Senhor ouvir que eras que eras que eras meu pastor deixe meus apazes A paz deles, pra ti servir, Senhor. Graças a Deus, por essa vida, que o rei me revelou. Graças a Deus, pelo futuro, e por tudo o que passou. Pela atenção, pela amada, pela dor, pela aflição. Pela amada, pela amada, pela amada, pela amada. Graças a Deus, pelo futuro, e por tudo o que passou. Oremos. Ó Deus, que esta comunhão na festa de São Bernardo produza em nós os seus lutos, para que, encorajados por seus exemplos e guiados por seus conselhos, sejamos arrebatados pelo amor do verbo que se fez carne. Amém. Que vive reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na hora em que nós tivemos que fazer uma decisão, devemos pensar antes, para não agirmos sobre a emoção. Para não acontecer como aconteceu com Jefé, que teve que matar a sua própria filha por causa de um voto que fez. Portanto, se você falar, assuma a sua palavra, para que não se coloque em falta. Deus falou, nos convidou para participarmos do banquete lá do céu. Trabalhemos para que um dia juntos e todos possamos alcançar a graça de participar deste banquete eterno. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Pai, Pai, missionário do Senhor, vai trabalhar na Mestre como ator. 16 e apoi, clamora do Senhor, vamos nos 화장á-nos, nos reuniu os olhos de Deus. Amém. Amém.